A Criatura Estranha Ah, você é uma criatura estranha Eza, filho do Criador de Fogo, com medo de um homem velho? Quando Za fará fogo com suas próprias mãos Quando Orbe decidir Orbe é para os homens fortes Orbe me deixou essa criatura exótica para fazer o fogo vir de suas mãos Eu já vi isso Por dentro, ele é todo de fogo Fumaça sai da sua boca Como mentira sai da sua Za não quer ver o fogo ser feito Mas eu, Kao, não tenho medo do fogo Eu farei a minha criatura fazer o fogo Eu o levarei para a caverna das cadeiras E farei me contar o segredo Eu posso fazer fogo? Deixem-me ir e farei todo o fogo que quiserem Vocês não precisam ter medo de mim Eu sou um homem velho Como um homem velho como eu Poderia ferir vocês Hã? O que ele diz? Fogo Ele disse que pode fazer fogo para nós Hã? Ele fará para mim e eu darei a vocês Eu sou o criador de fogo Ele fará para mim Minhas fósforas onde estão? Tenho que voltar Tenho que voltar Faça o fogo ou erro matarem Ou podemos fazer ele caçar para a gente É bom ter alguém para rir Se ele morrer não farei fogo algum Hã? Levem-nos para a caverna das cadeiras Você está bem? Te machucaram? Não E eu estou com medo Tente não se soltar Como sairemos dessa? Temos que usar nossa astúcia Espero que você consiga se libertar, Justin Não consigo Está fedendo Está fedendo Me desculpem É tudo minha culpa Estou arrependido Não se culpem, por favor Vejam aquilo Vejam Estão todas iguais Foram abertos